Um dia após a queda do helicóptero com três ocupantes no município de Água Fria de Goiás, nós voltamos ao local exato do acidente. Essa é a Lagoa Jacuba. O reservatório de água doce fica numa propriedade particular. Foi aqui que às 10h30 da manhã dessa última quinta-feira, o helicóptero particular com destino Brasília, Alto Paraíso de Goiás, pilotado pelo senhor Ayrton Vargas, acabou caindo no balneário. Dentro dele estavam os empresários, Ricardo Imediato, de 38 anos, e Lucas Batista, 32 anos, empresário do DJ Bascar, irmão do DJ Alok. Nós voltamos exatamente ao local onde tudo aconteceu. Aqui, na Lagoa Jacuba, que fica no município de Água Fria de Goiás. Foi aqui que nesta última quinta-feira o sol estava raiando no céu aqui da região. Era por volta de 10h30. Quando alguns operários desta fazenda particular, onde nós estamos, eles estavam construindo, ali naquele alojamento, uma casa. Ali onde há aquelas casas, aquelas residências. Foi quando eles perceberam que o helicóptero estava já na parte baixa. E um barulho muito forte. Foi quando eles escutaram o barulho da queda do helicóptero da aeronave aqui dentro da água. De imediato, todos os operários aqui da fazenda vieram para o local, encontraram praticamente o helicóptero já submerso, e as vítimas segurando nas partes da aeronave que estava ali sob a água, aguardando por socorro. Uma, em estado grave, o piloto Ayrton Vargas, 66 anos. Os outros, o empresário Ricardo Imediato, 38 anos. E o outro empresário, Luca Batista, 32 anos. Os três foram socorridos por operários dessa fazenda. Ali naquela parte, olha só, onde a gente consegue enxergar lá na frente, o que agora não dá para ver. Porque o helicóptero, após a queda e o socorro às vítimas, ele ficou totalmente submerso. Ou seja, não dá para ver nada, nem partes da aeronave, e nem destroços. Por quê? Ele foi dentro, para dentro da água, ou seja, ficando todo submerso. As vítimas, os três vieram para cá. De imediato, já houve um chamado aqui da fazenda, do próprio fazendeiro, chamando o corpo de bombeiros, polícia militar, as forças de segurança da região, que também acionaram as forças de segurança do Distrito Federal. No caso, o corpo de bombeiros, que chegaram aqui no local, prestaram os primeiros socorros. Ali, Ricardo Imediato e Lucas Batista foram levados para o Hospital Municipal de Água Fria, que fica a mais ou menos 20 quilômetros aqui do local onde nós estamos. E o piloto, Ayrton Vargas, ele acabou aguardando o transporte da aeronave do Corpo de Bombeiros de Brasília para ser transportado, levado para o hospital de base, devido às gravidades. Agora, nessa história, o detalhe é que Ricardo Imediato, logo em seguida, ele foi socorrido por uma aeronave da Polícia Civil do DF, o Carcará, também para o hospital de base. E Lucas Batista foi levado para um hospital particular de Brasília. Ricardo e Lucas, num estado não tão grave, já o piloto num estado grave, requerendo aí cuidados. Agora, o que a gente pôde perceber aqui, um dia após esse acidente, um dia não, menos de 24 horas, é que o local, as águas aqui do balneário de Jacuba, que é um balneário bastante cheio, principalmente agora, porque é uma água de reservatório, que acaba servindo como forma para abastecer essa fazenda privada, principalmente as laboras aqui que a gente tem de safra de milho. O piloto, ele teve, não se sabe o que aconteceu ainda, só a investigação dos órgãos competentes da aeronáutica para apontar as causas desse acidente, o que de fato aconteceu, mas esteve uma expertise muito grande, porque a queda dele, o pessoal já começou a ver, ele já caindo aqui, na região próximo a essas lavouras, olha só, onde a gente está nessa região de pasto. Ali na frente tem o pessoal colhendo algumas milhos, e aqui a safra de cá, safra nova, e aqui você percebe, dá para perceber tudo isso. O piloto teve essa expertise, porque ainda não se sabe se foi uma pane, se foi uma falha humana, se alguém passou mal, algum mal súbito, mas ele caiu exatamente ali, onde a gente consegue enxergar, não sei se a sua imagem, meu querido Elson Nunes, consegue mostrar isso, mas é a minha visão que eu tenho aqui agora, da parte mais branca da água, uma parte mais clara, que caiu exatamente ali, e o helicóptero ficou totalmente submerso. Agora, as autoridades, Seripa, já se encontra aqui no local, que é um órgão responsável para dar início às investigações, para apontar o que de fato aconteceu, e automaticamente os órgãos também já fazerem, recolherem os destroços desse helicóptero particular, que saiu de Brasília, nesta última quinta-feira, com destino a Alto Paraíso de Goiás, que é a capital da Chapada dos Veadeiros. E aí, nesse meio do trajeto, passando aqui pelo céu de água fria, houve essa questão, não se sabe ainda, e acabou caindo aqui, nessa represa, a represa Jacuba, que fica no município de Água Fria de Goiás. Durante a nossa ida ao local do acidente, já deparamos com uma equipe do 6º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa. Sem gravar, os investigadores disseram que já iniciaram os trabalhos para elucidar as causas do acidente. Nós estamos no Centro de Saúde Municipal, aqui de Água Fria, e a primeira equipe a prestar aí, os primeiros socorros para as vítimas da queda desse helicóptero, aqui no município, foi a equipe aqui da Rede Municipal de Saúde Pública, que é a Danila e o Adriano, que são enfermeiros. Danila, como é que foi esse chamado para vocês aqui no hospital? A polícia, né, a polícia militar, veio até a unidade, informou o enfermeiro Adriano sobre o acidente, sobre o ocorrido, e de imediato, nós já nos deslocamos para o local, e fomos prestar o primeiro atendimento lá para as vítimas que estavam lá. Durante o percurso, duas vítimas já estariam vindo com o pessoal da fazenda, porque foram eles, na verdade, que socorreram o pessoal no momento da queda. E aí nós nos deslocamos para lá e prestamos atendimento diretamente para o piloto, ele estava lá, o corpo de bombeiro de Planaltina Goiás estava no local, e nós nos prestamos atendimento lá para o pessoal e estava lá o piloto, né, Adriano? Fizemos o primeiro socorro, oxigênio para ele, que ele estava bem traumatizado, né, devido à queda. Oxigênio, ofertamos oxigênio, a médica da unidade de prontidão foi também. Os dois, o empresário Ricardo Imediato, 38 anos, e o Lucas Batista, 32, vieram aqui para o centro de saúde? Vieram para o centro de saúde, foram atendidos aqui, tinha uma outra equipe aqui na unidade, já aguardando, e aí foram atendidos, e foi feito um contato com o pessoal de Brasília, aí eles vieram, o helicóptero particular, veio, levou o Ricardo, e o Lucas ficou aqui na unidade, que foi de ambulância. Agora, o que chamou mais a atenção de vocês foi o piloto, né, o senhor Ayrton Bach, 66 anos, que pela idade ele ficou bastante lesionado, e por isso precisou do helicóptero de Brasília vir buscar ele. Exatamente, Corpo de Bombeiro de Brasília veio, né, eles buscaram, fizeram o atendimento, levaram ele, ele estava mais grave, consciente, todo o tempo falando com a gente, né, a gente falando com ele, mas foi levado para Brasília. Agora, Adriano, para você como enfermeiro, que mora aqui em Água Fria, trabalha aqui, é o que a Danila disse, algo atípico, totalmente diferente da rotina de vocês aqui, né? É novo, né, quase não acontece, a gente não tinha visto acontecer aqui, não. Ontem foi uma correria. Correria, muita correria. A cidade inteira, né, assim, é uma cidade do interior, então, assim, algo muito novo, né, muito diferente, mas um acidente grave, então, assim, todo mundo, foi muitas notícias, né, mas o que importa agora é que as vítimas estão bem, receberam socorro imediato e estão bem, graças a Deus. Obrigado, Danila, enfermeira, gente, que prestou esse socorro juntamente com a Adriana, toda a equipe aqui do Centro de Saúde Municipal do município de Água Fria, aqui de Goiás, que fica bem próximo à Planaltina, onde aconteceu essa queda do helicóptero na Lagoa Jacuba, que fica mais ou menos poucos quilômetros na área rural, numa propriedade privada aqui de Água Fria.